Olá pessoal, olha eu aqui de volta com mais uma fofura para vocês, essa bela mini mochilinha chaveiro, olha que lindinha, fica uma perfeição, você pode usar como porta maquiagem, porque o espaço interno dela é muito bom, ou também pode usar como porta moedas, uma bela opção aí para presentear, vender também, ganhar aquela rendinha extra. Vou abrir aqui para vocês verem o espaço interno, olha, cabe bastante coisinhas aqui dentro, olha, veja como é grandinha. Pessoal, antes de dar início ao nosso passo a passo, eu quero muito agradecer a todos vocês que se inscreveram aqui no canal, que têm curtido os meus vídeos, muito obrigada. Ah, e gostaria de saber também de qual cidade você está assistindo meu vídeo, quero saber até onde meu vídeo está chegando, então deixe aqui nos comentários de qual cidade você é. Ah, e você que ainda não é inscrito e está aqui vendo o vídeo, já se inscreve aqui no canal e ative o sininho para não perder as novidades. E também já deixa o seu joinha para não esquecer depois. Para confeccionar a nossa bela mochilinha, eu trabalhei com a agulha 2,5 milímetros, trabalhei com o fio Duna e esse fio aqui, pessoal, bem fofinho, 100% poliéster. Usei também agulha de tapeceiro, botãozinho decorativo, essa argolinha aqui, olha, de chaveiro e também tesoura para remate. E então, bora para o nosso belo passo a passo de hoje? Vou iniciar fazendo o anel mágico, pego a ponta menor do fio, prendo aqui com o meu polegar e passo aqui o fio que vem do novelo sobre esses dois dedos. Seguro aqui para firmar, introduzo a agulha com gancho para baixo, puxo e faço uma correntinha. Fiz uma correntinha, agora vou fazer aqui dentro do anel oito pontos baixos. Já fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Agora, vou fechar o meu anel, puxando esse fio menor. Pronto, agora vou encerrar a minha carreira aqui nas duas alcinhas do primeiro ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo, tá, pessoal? E vou precisar marcar esse ponto. Você pode usar marcadores assim, se não tiver, você pode também usar um pedacinho de fio. Vou usar esse fiozinho aqui para vocês verem. Aí, aqui na segunda volta, nós vamos fazer dois pontos baixos em cada pontinho de base, ó. Fiz mais um aqui onde eu fiz o primeiro. No segundo ponto, eu também vou fazer dois pontinhos. Vamos fazer assim por toda a volta, ó. Dois pontinhos em cada ponto de base. Terminei a minha segunda volta e fiquei com um total de dezesseis pontos baixos. Vou tirar aqui o marcador. E vou fazer o meu primeiro ponto da terceira volta. Fiz o primeiro, agora eu vou marcar. Vou fechar mais um pouquinho o meu anel, que ele ficou aberto. Fiz aqui o meu primeiro ponto. Aí, agora aqui no segundo, eu vou fazer um aumento. Nessa volta, a gente vai trabalhar assim. Um ponto sozinho e um aumento. Fiz aqui um ponto sozinho, um aumento, né? Dois pontos dentro do mesmo ponto de base. Agora, eu fiz um ponto sozinho. Agora, eu vou fazer um aumento. Nós vamos intercalando os aumentos com um ponto sozinho. Um ponto sozinho, agora um aumento. Vamos trabalhar assim por toda a volta. Finalizei aqui a minha volta e fiquei com um total de vinte e quatro pontos na terceira volta. Ah, pessoal, só pra lembrar aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui. Clique no botãozinho, tá? Pra dar aquela força aqui pro canal, tá bom? Muito obrigada. Agora, eu vou remover aqui meu marcador e vou para a quarta volta. Vou iniciar com um ponto baixo. No segundo ponto, eu vou fazer também um ponto baixo. Eu vou marcar aqui meu primeiro ponto da volta, olha. E aqui no terceiro ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu vou fazer um sozinho. Dois. E no terceiro, eu vou fazer um aumento. Então, nessa volta, eu vou trabalhar um aumento e dois pontos sozinhos por toda a volta. Pronto, já concluí a minha volta. Fiquei com um total aqui de trinta e dois pontos. Agora, eu vou tirar o marcador e vou para a minha próxima volta. Aqui meu primeiro ponto da volta. Vou fazer um pontinho baixo e vou marcar. Vou fazer mais um ponto sozinho. E mais outro pra inteirar três. Nessa volta, a gente vai fazer três pontos baixos sozinho e um aumento. Fiz um aumento, agora eu vou fazer um, dois, três. E no quarto ponto, um aumento. Então, essa volta será trabalhada dessa maneira. Um aumento separado por três pontos baixos sozinho. Fiz o meu último ponto baixo da volta. Vou tirar o marcador. E agora, pessoal, a gente vai dar início à subida da lateral da nossa mochilinha, tá bom? A base da nossa mochila já está pronta. Então, aqui eu vou iniciar fazendo um ponto baixo. Vou marcar, sempre vamos marcar, tá? Todas as carreiras. Então, agora eu vou fazer pontos baixos sobre cada ponto de base. Não faço mais aumentos. Eu vou trabalhando assim por treze voltas, tá pessoal? Vocês façam aí treze voltas, contando com essa aqui que a gente iniciou, tá bom? Pontos baixos sobre cada ponto de base e sempre marcando o primeiro ponto pra não se perder, tá bom? Eu vou adiantar aqui a minha peça. Quando eu concluir as treze voltas, eu venho com vocês. Prontinho, já fiz as minhas treze voltas. Olha aqui, pessoal. Aqui tá a última carreira que fizemos com aumento. Esse é o fundo da nossa mochilinha. Aqui é a última carreira com aumento. Então, aqui eu vou contar a primeira aqui sem aumento. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Fiz as treze carreiras. Agora, eu vou remover aqui meu marcador. E vou fazer um ponto baixo. Marco novamente. A gente vai trabalhar o tempo todo aqui usando um marcador. Fiz o primeiro ponto. Vou fazer o segundo. O terceiro. E vou fazer aqui uma correntinha. Vou pular um ponto de base. E vou fazer mais um ponto baixo. Então, viram que aqui eu fiz um, dois, três pontos baixos. Uma correntinha. E pulei um pontinho de base. Agora, nós estamos trabalhando a volta para prender o nosso, o cordãozinho da nossa mochilinha. Então, a gente vai deixar essas aberturinhas para passar o cordão, tá bom? Aí, aqui eu fiz um pontinho depois da abertura. Agora, eu faço o segundo. O terceiro. Fiz novamente três pontinhos. Uma correntinha. Pulo um de base. E prendo com um ponto baixo. Fiz aqui o primeiro pontinho. Agora, eu vou fazer o segundo. E dessa vez, eu vou fazer quatro pontos, tá pessoal? Um, dois, três. Quatro. Vou fazer uma correntinha. E vou pular um pontinho de base. Só para lembrar aqui, pessoal, a nossa base aqui, quando a gente terminou as treze voltas, temos que ter aqui quarenta pontos baixos, tá bom? Eu me esqueci de falar aqui no início da volta. A gente fica com quarenta pontos. Tem que ter quarenta pontos certinho para dar certo aqui o nosso detalhezinho, tá bom? Então, aqui eu fiz um grupinho de quatro pontos. Agora, eu vou fazer... E fiz aqui a abertura. Vou fazer mais um grupinho de três pontos baixos, olha. Vou fazer uma correntinha. Vou pular um pontinho de base. E vou agora fazer seis pontos seguidos. Ó, um, não, um já fiz, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, eu fiz seis. Essa aqui é a parte da frente da nossa mochilinha, tá bom, pessoal? Aqui é a parte de trás. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Vou pular um pontinho de base. E vou fazer novamente aqui aquela aberturinha. Vou fazer... Já tenho dois, três pontinhos aqui. Uma correntinha novamente. E vou pular um ponto de base. Pra ir formando a abertura. Agora, eu faço o segundo pontinho. Olha, que eu já tô aqui no segundo. O terceiro. E o quarto. Aqui nós vamos fazer aquele grupinho com quatro pontos baixos. Faço uma correntinha. Pulo um de base. E vou fazer três, um grupinho de três. Já tenho dois e três. Faço uma correntinha. Pulo um pontinho de base. E faço três pontinhos aqui no final. Encerrando certinho aqui, ó. Fiz o meu último ponto. Aqui no final, aqui na parte de trás da mochilinha, a gente vai ficar com um grupo de seis pontos baixos. E aqui na frente também. Seis pontinhos contínuos. Agora, aqui na parte de trás da mochilinha, eu já posso remover o meu marcador. E vou fazer uma carreira inteira de pontos baixos. Sobre cada ponto de base, ó. Vou marcar aqui meu primeiro ponto. Eu vou trabalhar por toda a volta. Fazendo um ponto sobre cada ponto de base. E aqui no intervalo, a gente vai fazer um pontinho aqui dentro, ó. E ponto sobre ponto, sem segredo, ó. Vou adiantar aqui minha volta e já venho com vocês. Fiz o meu último ponto. Agora, eu vou remover aqui o marcador. E vamos fazer essa carreira agora, pessoal, de pontos baixíssimos. Vou marcar novamente o meu primeiro ponto. E vou trabalhar por toda a volta com pontos baixíssimos. É a última volta do saco aqui da nossa mochilinha, tá bom? Inteira, de pontos baixíssimos agora essa volta. Fiz aqui meu último baixíssimo da volta. Já podemos alongar um pouco o fio e cortar. O marcador a gente vai deixar aqui, tá? Pra na hora de colocar a segunda parte da mochilinha, a gente ter noção de onde tá o meinho aqui da parte de trás, tá bom? Essa parte aqui eu vou deixar aqui de lado. E agora, pessoal, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Que é a parte de cima da nossa bela mochilinha, tá bom? Vamos fazer aqui o anel mágico novamente, ó. E vamos precisar também de oito pontos baixos aqui dentro. Já aprendi aqui, agora eu vou fazer meu primeiro ponto. No segundo. No terceiro. Eu vou fazer oito pontos aqui dentro, tá bom? Já fiz os oito, já até dei uma fechada aqui, puxei o fiozinho. Agora eu venho aqui da mesma maneira que fizemos a base da bolsinha, ó. Venho aqui no primeiro ponto. E vou fazer um ponto baixo. E também vou precisar marcar. Vou marcar aqui no primeiro ponto. Vou fazer aqui na base desse primeiro ponto, mais um ponto baixo. Que vamos fazer aquela regrinha lá do círculo. Dois pontos dentro de cada ponto de base. Vou adiantar a minha carreira, no final dela eu vou ter dezesseis pontos baixos. Fiz o meu último pontinho, fiquei com dezesseis. Agora eu vou fazer o primeiro ponto da nova volta aqui, ó. Fiz o primeiro ponto. Vou marcar. E nessa volta, a gente vai trabalhar um ponto sozinho e um aumento. Fiz um ponto sozinho, agora já vou fazer um aumento. Agora um ponto sozinho. E um aumento. Então aqui é um aumento. Separado por um ponto sozinho, por toda a volta. Concluí a minha terceira volta. Vou tirar o marcador. Eu fiquei com um total aqui de vinte e quatro pontos baixos. Agora, pessoal, nós vamos fazer no primeiro ponto da volta, um ponto baixíssimo. No segundo também. Vamos fazer pontos baixíssimos até o sexto ponto, tá bom? Então, vou fazer aqui o primeiro baixíssimo. E vou marcar também. Marquei aqui. Agora vou fazer o segundo baixíssimo. O terceiro. O quarto. O quinto. E o sexto. Então, aqui concluímos os seis pontos baixíssimos. Agora nós vamos fazer os pontos baixos normais, tá pessoal? Nós estamos trabalhando aqui na quarta volta. Então, a volta anterior a gente fez um aumento separado por um ponto sozinho. E aqui na quarta volta a gente vai fazer dois pontos baixos sozinhos. Um. Dois. E no terceiro ponto a gente vai fazer o aumento. Fiz o aumento. Agora vou fazer o primeiro sozinho. O segundo. E agora eu vou fazer um aumento. Um sozinho. Mais outro sozinho. E agora aqui um aumento. Aí, pessoal, aqui a gente vai fazer o detalhe do encaixe do botão. Esse encaixezinho aqui, ó. Então, vocês olhem aí. Depois dos seis pontos baixíssimos, a gente vai ficar com onze pontos baixos, olha. Um. Aqui tá os seis, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Fiz onze pontos, contando com os aumentos, né? Aqui na sequência normal, eu vou fazer cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Essa correntinha, pessoal, vai variar de acordo com o tamanho do botãozinho que você vai pôr. Se você vai pôr um botãozinho mais ou menos desse tamanho, cinco correntinhas dá. Mas se você quiser pôr um maior, aí você precisa medir para alterar aqui a quantidade de correntinhas, tá bom? Então, fiz as cinco correntinhas, agora eu pulo um pontinho de base e venho aqui e faço um ponto baixo. No segundo, outro ponto baixo sozinho. Já no terceiro, eu sigo fazendo aqui a regrinha do aumento, fazendo um aumento, dois pontos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, um sozinho, no outro também. Agora, um aumento. E no próximo, aqui que me restou, dois pontos sozinhos. Cheguei aqui ao final, agora eu vou tirar aqui meu marcador e vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, vou marcar aqui. E vou fazer baixíssimos por toda a volta, tá pessoal? Um ponto baixíssimo sobre cada ponto de base. Por toda a volta, inclusive ali nas correntinhas, tá bom? Quando chegar nas correntinhas, aí vocês pegam a perninha lá de uma alcinha daquelas correntinhas aqui, ó. Pega aqui na alcinha e faz cinco baixíssimos aqui também, pegando nas alcinhas, tá bom pessoal? Vou adiantar a minha volta, o vídeo não ficar muito longo. Fiz aqui meu último baixíssimo, olha, passei aqui por cima das correntinhas fazendo baixíssimo também. Agora, eu vou tirar aqui meu marcador e vou fazer aqui um baixíssimo pra encerrar. Vou esticar aqui o fio, pessoal. Vou deixar um pedaço mais alongado, porque a gente vai precisar costurar depois, tá bom? Olha, um pedaço assim já é suficiente, tá bom? Que a gente vai prender aqui na mochilinha depois. Agora, nós vamos fazer a parte das alcinhas, tá pessoal? Essa alcinha aqui de cima da mochilinha e também essas duas alcinhas aqui, ó. Então, para fazer essa alcinha, eu vou deixar aqui um espaço, porque eu vou precisar de duas pontas, uma de cada lado, pra também costurar depois. Eu vou deixar aqui um espaço, ó, e vou prender aqui meu fio. Vou fazer aqui, vou prender. Vou fazer uma sequência de nove correntinhas. Não precisa apertar, tá pessoal? Faça de maneira suave. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Fiz nove correntinhas, vou voltar nessa correntinha aqui, ó. Pegando aqui na alcinha de baixo e vou fazer pontos baixos, olha. Pegando em cada alcinha de baixo. Não precisa apertar. Se apertar, fica mais dificinho. Vou pegando aqui nas alcinhas e fazendo pontos baixos até o finalzinho. Eu vou explicar isso aqui bem explicadinho, porque as alcinhas de trás da mochilinha é da mesma maneira, tá? Estou chegando aqui ao final. Pronto, fiz aqui o último. Agora, pessoal, eu vou virar assim, ó, que tá a minha peça. Agora, eu vou virar assim, ó, pro lado de cá. E vou voltar fazendo baixíssimos. Eu vou pegar meu baixíssimo bem aqui, olha. Meu primeiro aqui da base, ó. Fiz o primeiro baixíssimo, vou fazer aqui o segundo. Aqui também, vou fazer até o final. Pontos baixíssimos sobre cada pontinho de base. Pronto, fiz aqui o último. Vou fazer uma correntinha, vou alongar um pouquinho, porque também vou usar para costurar, tá bom? Ficou assim, ó. Agora, vamos fazer a alcinha da mochilinha, as alcinhas. Para fazer as alcinhas, eu vou deixar da mesma maneira, assim, um pedacinho alongado. Vou prender aqui o meu fio. Ó, deixei um pedacinho, não preciso deixar muito grande. E vou fazer agora, pessoal, 15 correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro. Vou fazer 15, tá bom? Fiz aqui minhas 15 correntinhas. Vou voltar aqui, olha, não nessa da alcinha, mas aqui nessa, pegando a alcinha de baixo. E vou fazer pontos baixos por toda a extensão da minha correntinha. E depois, vou voltar daquele mesmo jeito, fazendo baixíssimos. E fazer uma correntinha no final, para cortar o fio, deixar também uma pontinha dessa, tá bom? Não vou fazer, porque a gente acabou de fazer essa aqui. Nós vamos precisar de duas alcinhas, de 15 correntinhas dessa, tá? Essa alcinha menor, apenas uma. Pronto, aqui já tenho minhas duas alcinhas da mochila, ó. Agora, pessoal, a gente vai fazer a parte da costura. Já temos todas as partezinhas prontas, olha. Vamos iniciar aqui por essa parte de cima. Aqui tá o alfinete, né? Marcando aqui aquele último ponto, que é o centro aqui, de onde vamos costurar aqui a parte de cima, ó. Então, eu vou centralizar aqui. Aqui, mais ou menos, aqui ao meio, ó. Vou usar a agulha de tapeceiro. E vou fazer uma costura simples. Vou tirar aqui esse alfinete. Ah, pessoal, eu já arrematei alguns fiozinhos, tá? Como daqui também, aqui do anel mágico, aqui da parte de cima. Aqui dentro também já arrematei. Pra facilitar na hora de costurar. Então, eu vou colocar aqui, centralizei. Vou pegar aqui um pontinho de fora, uma alcinha de fora, com uma alcinha aqui de fora da minha parte de cima, ó. E vou costurando ponto a ponto. Depois a gente vai costurar as alcinhas. Ó. E a gente vai fazendo assim. Pega uma alcinha de fora de um lado e a alcinha de fora do outro. Quer dizer, a alcinha de trás. Ó. Daqui. E uma aqui de trás. Eu acho que já deu aqui. Vou levar aqui esse fiozinho pra trás, para arrematar. Ó. Faço um nozinho aqui. Pode dar uma apertadinha. E vou caminhar aqui entre os pontos. Ó. Para cortar o fio. Pessoal, antes da gente costurar as alcinhas da ongelinha, façam aí um cordão com 45 correntinhas, aproximadamente, tá? Aí depois a gente corta aqui o excesso, mas se você quiser pode colocar uma pérola, um detalhezinho, tá? Agora a gente vai passar esse fio, esse cordãozinho, aqui, ó. Que é a parte de trás, né? Aqui é aquelas aberturas que a gente fez, ó. Vamos passar esse aqui. De um lado até a parte da frente. E aqui é a parte da frente. Agora vamos passar esse outro lado, ó. A gente já passou esse, agora vamos passar o de cá. E aqui na frente. O último furinho aqui, ó. E aqui na frente. Pronto. Agora vamos fechar a nossa mochilinha. Que fofinha, né, pessoal? Olha que fofinha que tá ficando. Aí aqui a gente vai colocar um botãozinho, ó. Eu escolhi esse botãozinho aqui, depois a gente vai costurar ele, ó. E linha. Agora vamos costurar as alcinhas. Aqui eu tenho as duas alcinhas, né? Eu gosto de deixar esses pontinhos baixíssimos para dentro, assim, tá? Aqui em cima. Eu não vou mostrar costurando, pessoal, porque é muito simples, tá? Aqui em cima a gente vai colocar bem próximo. Tá vendo que aqui é o meio? Vem aqui, olha. Vem aqui, olha. Vem aqui onde a gente costurou a parte de cima. E a gente vai costurar. Essa aqui, ao outro lado. A gente vai encostar aqui, tá? Praticamente encostar. E aqui, pessoal. Eu costuro a parte de baixo aqui, ó. Tá vendo que aqui é a última camada de... A última carreira de pontinhos com aumento? Eu venho nessa outra. E costuro aqui, trazendo um pouquinho para o lado. Ó, assim, ó. Fazendo uma leve abertura. Que é pra dar aquele aspecto de alcinha de mochila, tá bom? Então, eu vou costurar aqui. E depois eu vou explicar como eu faço aqui a outra partezinha da costura, tá bom? Aqui, eu entro aqui uma vez e saio. Acho que eu dou uns três pontinhos só. Os três, quatro pontos já é o suficiente, tá bom? Aqui, pessoal, já costurei as alcinhas, olha. Então, eu coloquei aqui na parte de cima, bem juntinha. Dei um pontinho aqui no começo, um ponto no meio e outro aqui no outro lado. Dei três pontinhos desse jeito nas duas alcinhas, tá bom? Agora, a gente vai costurar a parte aqui de cima, a alça de cima, tá? A gente vai colocar aqui em cima, pra fazer um acabamentinho, olha. E vou costurar aqui, ó. Logo depois das duas alcinhas. Bem aqui, uma aqui e a outra aqui. Três pontinhos também, tá? Pronto, aqui já costurei a alcinha de cima, olha que fofura. Olha como fica olhando de frente, ó. É bem bonitinha. Aqui você pode prender o chaveirinho, tá, pessoal? Agora, eu vou costurar o botão. Eu vou escolher aqui. Vou medir, vou escolher um ponto, ó. Acho que aqui tá bom. Vou costurar aqui e já volto com vocês. Pronto, pessoal. Já costurei o botãozinho. A nossa mochilinha já está prontinha. Olha que lindeza. Agora, eu vou fechar aqui pra vocês verem, ó. Fechar aqui o botãozinho. Olha que fofura. A parte de trás, a parte do fundo. Então, pessoal, esse foi o nosso belo passo a passo de hoje. Muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.